Vocês sabem que eu adoro uma tecnologia, clicações em diversas salas, e cada sala tem uma tecnologia diferente. Nós temos de lasers, cada laser tem um comprimento de onda específico que vai agir em determinada estrutura da pele. Há muito tempo já vinha no Brasil surgindo essa tendência no mundo, e no Brasil nos últimos dois anos explodiu a história dos lasers lipo. Então a gente consegue com o laser dentro da pele, sub-derno, raspando a derno, melhorar a qualidade ainda mais da pele, estimulando o colágeno do paciente, não deixando, não apenas melhorando a forma de como aspirar, mas também a maior retração da pele. Qual que era a grande dificuldade dos tratamentos a laser? Dentre as grandes dificuldades, uma delas é atingir a temperatura adequada na profundidade onde a gente precisa atingir. Então as tecnologias de fora pra dentro, elas acabam tendo que passar pra barreira da derme, da epiderme, da derme, até chegar na derme profunda, e às vezes a gente quer atuar no subdérmico, e como é que eu vou chegar com uma luz que vai passar a derme e vai chegar no subdérmico sem superaquecer a derme? Então não existia isso, não existe isso. Então começou a surgir algumas tecnologias, de um ano pra cá chegou uma tecnologia que tem tanto o laser lipo, como a tecnologia de uma radiofrequência bipolar, onde eu entro com uma câmara na subdérmico e com uma câmara por fora da pele, e aí durante toda essa espessura da pele vai transitar uma onda de radiofrequência, onde eu tenho controle da temperatura na profundidade mais profunda, onde eu entro mais profundo, e outro controlando a temperatura de uma forma mais superficial, e toda a espessura vai estar passando essa energia, toda essa espessura da derme onde eu entro com esse laser. E vem uma tecnologia que a gente está zoando muito também, além dessa radiofrequência bipolar que vai diretamente no subdérmico, a gente tem essa radiofrequência microagulhada, agulhada. A gente entra, quando é corporal, com 40 agulhas até 7, 8 milímetros de profundidade, então a gente consegue lá no subdérmico, a gente consegue passar a epidérmica, a gente consegue agir lá na gordura ou na derme profunda, disparando essa energia na ponta de cada uma das 40 agulhas, onde ela vai atuar diretamente lá. Então pra que eu uso isso? A gente consegue atuar na melhora da pele da coxa, às vezes na qualidade daquela... Você sabe que eu consigo atuar muito bem na celulite mais visível, né? Celulite grau 4, grau 3, também atuamos na 2 em 1. E pra melhorar ainda mais a qualidade da pele, além de reestruturar com produtos particulados, além de descolar aquele certo fibroso que eu faço manualmente, a gente consegue ter aquela visão direta na hora do procedimento, a gente às vezes usa alguma tecnologia, e essa tecnologia tem sido muito utilizada, principalmente os pacientes de São Paulo, agora nós adquirimos também pra clínica Leger do Rio de Janeiro, eles vão ter a máquina aqui disponível pra todos vocês. Essas 40 agulhas que entram, é um produto descartável, a gente entra com as 40 agulhas no subderno, que a gente consegue atuar em 3 profundidades diferentes, na profundidade que eu determinar na máquina, então aquela agulhinha vai a 7mm, a 5mm, a 3mm, e disparar a energia em cada uma dessas profundidades. Então o resultado acaba, teoricamente, sendo mais efetivo, porque eu vou agir direto naquela profundidade. Assim como qualquer estímulo de colágeno, a gente tem aí 30 dias pra começar a ver um efeito do estímulo de colágeno.